O órgão especial do Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura de São Paulo suspenda as mudanças no Vale Transporte que impedem os passageiros de usar o bilhete até quatro vezes no período de duas horas pagando uma única tarifa no valor de R$ 4,30. Quem vai nos contar mais detalhes é o nosso repórter Vinícius Pazzini. Vamos lá, Vinícius. O órgão especial do Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura de São Paulo suspenda as mudanças no Vale Transporte que impedem os passageiros de usar o bilhete até quatro vezes no período de duas horas pagando uma única tarifa no valor de R$ 4,30. Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura de São Paulo não se posicionou sobre a nova decisão. O desembargador Alex Zilenowski concedeu o mandato de segurança impetrado pelo Sindicato das Empresas de Aseio e Conservação do Estado de São Paulo que determina a volta da regra anterior. A decisão é do dia 12 de setembro e foi publicada hoje, quarta-feira. A decisão derruba uma determinação do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, que desde agosto garantia à Prefeitura a prática das novas regras. A Prefeitura quer que usuários de Vale Transporte, que recebam dos empregadores, podem embarcar até duas vezes em três horas pagando uma tarifa de R$ 4,57. Estudantes e usuários do bilhete único comum não sofrem alterações. O Tribunal de Justiça determinou a volta das regras antigas, que os usuários do Vale Transporte podem embarcar até quatro vezes em duas horas, pagando a tarifa de R$ 4,30. É, tomara que essa situação se resolva. Todos têm que usar o transporte público com qualidade acima de tudo. Obrigado. Obrigado.